Aconteceu em Rolim de Moura, no último dia 3, na escola CEJA, o PPA, Plano Plurianual do Governo do Estado, para atender as demandas dos municípios no ano de 2020 a 2023, com a presença de representantes de cada município da Zona da Mata, discutindo o que os municípios estão precisando para os próximos anos. Está sendo discutido hoje 11 eixos, como saúde, educação, segurança pública, esporte, cultura e lazer, desenvolvimento ambiental, agroindústria, ciência e tecnologia e os demais temas que estão ali. São 11 salas de aula que a escola disponibilizou. Todas as salas de aula têm os facilitadores e ali em cada sala com seu tema tem o debate e ali saem as propostas que depois vai para a plenária, hoje mesmo aqui na escola CEJA, e ali é aprovada essas propostas que vai para Porto Velho e ali é trabalhado o nosso orçamento referente 2020 e 2023, ouvindo a população não só de Rolim de Moura, mas também da Zona da Mata. Alavancar a nossa economia, fortalecer o nosso setor produtivo para trazer com que nós tenhamos sucesso nesses projetos. Esses projetos, principalmente o da saúde, a melhoria na nossa educação, as faltas de salas de aula em vários locais. Aqui mesmo em Rolim de Moura está faltando sala de aula lá em cima na cidade alta e sobrando às vezes aqui embaixo. Nós vamos precisar mexer com essa estrutura e depois nós precisamos da saúde, organizar a nossa saúde, fazer o consórcio com os prefeitos vizinhos. Precisamos, inclusive eu já estou incumbido de fazer uma reunião com os oito prefeitos dos oito municípios que faz parte dessa regional de Rolim de Moura e quero fazer um compromisso junto com o governo, com o nosso secretário da saúde para que voltamos a ter aquele hospital que operava aqui em Rolim de Moura cedo de tarde e ter uma equipe de médicos e que o governo mantenha os medicamentos e esses oito municípios mantenham os médicos especialistas aqui.